Mas a pesquisa é de responsabilidade da diretoria de pesquisas do IBGE, então os meus comentários aqui não são os oficiais, esses eu deixo para o Eduardo e para o Cimar. Mas eu vou tentar colaborar aqui fazendo uma introdução ao tema para que depois o Cimar e o Eduardo vão aos detalhes e possam responder mais diretamente algumas das perguntas de vocês. E antes de agora entrar no tema, um breve comentário sobre relevância. Eu penso que essa iniciativa do IBGE é uma iniciativa de grande relevo de tentar produzir informações sobre um tema tão difícil como a ocorrência de uma pandemia, alimentando então com essas informações processos de informação e tomada de decisão de todas as esferas da sociedade e do governo. Eu vou aqui então tentar apresentar alguns aspectos do planejamento dessa pesquisa para vocês. Em termos de objetivos, é uma pesquisa que vai tentar oferecer resultados semanais sobre a ocorrência de sintomas associados à COVID e a providências eventualmente tomadas pelos membros da população em caso de ocorrência de sintomas. A amostra que a gente usará para dar resultados semanais é uma amostra de um quarto da amostra total que é planejada para fornecer resultados mensais. É da ordem de 48 mil domicílios sendo contactados por semana pelo IBGE essa pesquisa. Nesse sentido, é a maior pesquisa telefônica que o IBGE já fez. O IBGE já faz pesquisas telefônicas, mas com populações de empresas ou instituições e agora está fazendo essa primeira pesquisa telefônica com a população em geral através de uma amostra domiciliar. Além das estimativas relacionadas com a ocorrência de sintomas, vão ser produzidas estimativas semanais da taxa de desocupação e dos aspectos mais gerais do mercado de trabalho para a população de 14 anos e mais e mensalmente um detalhamento maior das informações sobre o mercado de trabalho tanto para o nível nacional como por unidades da federação. Essas estimativas vão preencher uma lacuna importante deixada pela PNAD contínua do IBGE que tem uma amostra na qual esta aqui se baseia, mas que a coleta daquela pesquisa é uma coleta presencial, ela usa um questionário grande e por isso não é viável de fazer toda aquela pesquisa por um caminho da utilização de entrevista telefônica. Então, esse é o objetivo geral dessa pesquisa e ela vai ser a primeira que vai disponibilizar simultaneamente informações relacionadas com a pandemia na forma de sintomas, etc., com as informações relativas à inserção do mercado de trabalho da população. Considerando a importância da tempestividade, dessa pesquisa produzir resultados rápidos que ajudem a informar as decisões, ela vai fornecer resultados semanais até o último dia útil da semana após a semana em que a coleta é feita. E os resultados mensais, o plano é fornecer esses resultados até 10 dias após o término da quarta semana de coleta. considerando também a importância de que essas estimativas possam ser monitoradas ao longo do tempo, no primeiro período da pesquisa de pelo menos três meses, a amostra que será usada nas três rodadas mensais será a mesma. A pesquisa vai adotar uma estratégia de pesquisa do tipo painel fixo. Então, vai ser possível estimar com boa precisão variações nessas estimativas, tanto da proporção de pessoas afetadas por sintomas, quanto da proporção de pessoas afetadas por desemprego, por situações relacionadas ao mercado de trabalho. Após esse período inicial, essa estratégia de repetição da amostra será reavaliada, dependendo da evolução da própria pandemia. Desculpem. Em termos de amostra, essa pesquisa já foi a campo contemplando uma amostra de cerca de 193 mil domicílios e seus moradores. Essa amostra de domicílios corresponde a 92% da amostra da PNAD contínua para os quais foi possível obter ao menos um número de telefone, seja porque o IBGE já tinha esse número de telefone anotado no seu trabalho de coleta, feito junto aos domicílios, seja porque foi feito um pareamento com uma base de telefones que a Anatel disponibilizou ao IBGE. Os domicílios todos dessa amostra de 193 mil já foram antes entrevistados pelo IBGE na PNAD contínua presencial por até cinco trimestres. Nem todos participaram de cinco trimestres, mas a expectativa é que uma grande parte deles terá participado dessa pesquisa por até cinco trimestres anteriormente. Então, isso significa que para esses domicílios que nós agora vamos levantar informações específicas da PNAD COVID, nós temos rico conjunto de informações desses domicílios, de suas características, dos seus moradores, que nós poderemos utilizar para compensar as perdas devidas ao fato de não termos um número de telefone para falar com aquele domicílio, perdemos 8% já nesse pareamento para ter os telefones e, eventualmente, vamos ter uma perda de domicílios durante a coleta por telefone. Isso é comum, pesquisas por telefone são notoriamente difíceis de se estabelecer altas taxas de resposta. O Cimar talvez possa depois compartilhar informações sobre isso já da execução da pesquisa, mas teremos condições de ligar esses domicílios e pessoas agora entrevistados na PNAD COVID com essa informação anterior, que é muito rica e com a qual a gente pode fazer bons modelos para compensar as perdas de não resposta. Eu vou dar algumas características agora da PNAD contínua, que é de onde essa amostra foi extraída, para vocês entenderem em grandes linhas o contexto. A PNAD contínua é uma pesquisa que usa uma amostra estratificada e conglomerada, com dois estágios de seleção. Estratificada porque a gente precisa, o IBGE precisa responder perguntas sobre vários pedaços do território brasileiro. Então, a gente tem que publicar por estados, a gente tem que publicar por regiões metropolitanas e assim por diante. E por isso a gente precisa dividir a amostra em extratos, de modo a poder depois assegurar que temos amostra suficiente nesses extratos para produzir estimativos. E ela é conglomerada para favorecer tanto o aspecto de custo como o aspecto de dificuldade cadastral. O Brasil não tem cadastros nacionais de domicílios ou de pessoas que pudessem ser usados para amostragem direta. Então, a gente amostra usando uma base cadastral que o próprio IBGE elabora, formada pela divisão do território em setores censitários, que é o que a gente faz na ocasião do Censo de População a cada década. E esses setores censitários, então, formaram as unidades primárias de amostragem da PNAD contínua. Uma exceção a essa regra de que o setor é a unidade primária ocorreu quando os setores tinham menos que 60 domicílios particulares permanentes e aí esse setor foi simplesmente reunido com o vizinho para que formasse uma unidade primária de amostragem. O sorteio dessas UPAs seguiu o caminho padrão da amostragem domiciliar que o IBGE faz e todos os organismos que fazem pesquisa com essa base cadastral, que é fazer sorteio com probabilidade proporcional ao tamanho. O tamanho era o número de domicílios particulares permanentes conforme o Censo de 2010 e dentro de cada uma dessas áreas que a gente sorteia, há uma atualização de endereços. A cada rodada que a pesquisa vai ser realizada, prévio ao sorteio de domicílios, é feita essa atualização de endereços e aí são sorteados 14 domicílios em cada UPA usando a amostragem aleatória simples. Um domicílio selecionado para a inclusão na amostra da PNAD contínua permanecia na pesquisa por cinco trimestres consecutivos. Então, se um domicílio foi incluído na amostra de janeiro, ele vai ser entrevistado novamente em abril, depois em julho, depois em outubro, depois em janeiro do ano seguinte, quando seria a sua última participação na amostra da pesquisa. E essa amostra, para ser viabilizada, é uma amostra grande, como eu vou comentar na sequência, ela foi distribuída ao longo de três meses, então a pesquisa da PNAD contínua é uma pesquisa trimestral com essa amostra distribuída para a coleta ao longo de três meses, os entrevistadores visitando os domicílios. Então, esse gráfico aqui é só para ilustrar a ideia de como se compõe a amostra de um período. A cada mês que você tem a amostra sendo coletada, tem domicílios nessa amostra que estão participando pela primeira vez nesse mês ou nesse trimestre, depois tem gente que está na sua segunda ocasião na amostra, na terceira, na quarta e na quinta. Então, a amostra é dividida em 15 grupos, chamados grupos de rotação, que cada um desses grupos de rotação é uma mini amostra, e juntando as 15, a gente tem a amostra inteira da pesquisa ao final de um trimestre. A estratificação dessa amostra é bastante minuciosa. Ela é feita, primeiro, dentro de cada unidade da federação, por tipo de divisão administrativa. Então, o município da capital é um extrato em separado. Se essa unidade da federação tem região metropolitana e no entorno da capital, esses municípios também vão ser extratos para fins de amostragem. se há municípios pertencentes ao colar ou expansão metropolitana ou a uma outra região metropolitana fora da que é centrada na capital, eles formam outro extrato. Municípios pertencentes à região integrada, desenvolvimento econômico, são outro extrato e os demais municípios formam outro extrato. Essa parte inicial é a que a gente chama de estratificação geográfica e espacial para garantir que a amostra é bem espalhada no território nacional e possa, então, representar as várias partes do território brasileiro. Dentro dos extratos de municípios, é feita ainda uma subdivisão das UPAs em urbano-rural, para que a gente também tenha, nessa pesquisa, uma boa representação da parte urbana e rural do território. E, dentro desses subgrupos de setores urbanos ou rurais dos municípios, é feita uma estratificação estatística direcionada para melhorar a eficiência amostral. Então, é muito detalhado, tudo isso está descrito nas notas metodológicas da PNAD Contínua. É essa amostra, estratificada dessa maneira, distribuída em 3.460 municípios brasileiros, que agora está sendo a base para a PNAD-COVID, uma pesquisa por telefone. Então, o tamanho inicial dessa amostra era da ordem de 211 mil domicílios, distribuídos, mais ou menos, dessa maneira, entre urbano e rural, em 15.100 setores censitários ou unidades primárias de amostragem. Desses 211 mil, o IBGE conseguiu colocar telefone em 193 mil e são esses que estão sendo agora contactados para fazer parte da amostra da PNAD-COVID-2019. O questionário, o Cimar e o Eduardo, com certeza, vão falar mais sobre isso, ele é composto por alguns módulos. Ele tem um módulo que é a relação de moradores do domicílio com algumas perguntas de caracterização sociodemográfica. Ele tem, então, o módulo principal sobre sintomas da COVID-19, são 12 sintomas, e quando ocorrem sintomas para algum morador, se pergunta que providências o morador teria tomado para enfrentar a situação causada dos sintomas e onde procurou atendimento. Ao todo, são 29 perguntas para cada morador nesse módulo. Tem um módulo sobre características de trabalho aplicado somente aos moradores de 14 anos ou mais, com 24 perguntas. Tem um módulo que só um respondente 14 anos ou mais vai responder sobre o rendimento de outras fontes dos moradores do domicílio. Tem um módulo sobre aluguel e condição de ocupação do domicílio, que só tem duas perguntas. E tem um módulo de fechamento da entrevista com quatro perguntas. A coleta está sendo feita para essa pesquisa por cerca de 2 mil agentes do IBGE treinados na modalidade à distância pela escola virtual da ENSE IBGE. O treinamento consistiu de vídeos com aproximadamente três horas de duração e todo um sistema de ferramentas de apoio para a aprendizagem como manual, perguntas, página de perguntas frequentes, etc. Os agentes estão usando tablets que foram adquiridos para o Censo 2020, que foi adiado para 2021 para conduzir as entrevistas e chips pré-pagos distribuídos pelo IBGE. Eles trabalharão de suas casas. Não haverá call center, porque os trabalhadores também precisam ser protegidos dos efeitos da pandemia e dos seus riscos. A expectativa é que cada agente deva completar ao redor de 25 entrevistas domiciliares por semana. Nós ainda temos uma grande incógnita associada ao tempo de entrevista por domicílio. Foi feito um teste muito rápido antes de iniciar a coleta que sugeriu tempos da ordem de 10 a 15 minutos por entrevista, mas isso será monitorado pelo IBGE para fazer quaisquer ajustes necessários ao sistema de aplicação das entrevistas, identificar gargalos, dificuldades e ajustar melhor a gestão da pesquisa por telefone. O IBGE recebeu apoio técnico de pessoas envolvidas com a pesquisa Vigitel do Ministério da Saúde e da área de estatística do Senado Federal, além de alguns consultores, pessoas que têm experiência com a gestão e a implementação de pesquisas por telefone. Está em discussão um processo que não sabemos se vai ou não ser executado em avaliação no Ministério da Saúde do processo de poder aplicar nos domicílios onde essa pesquisa está sendo feita por telefone testes rápidos a todos os moradores. Se isso vier a ser feito seriam testes que vão identificar se a pessoa teve contato com a doença e poderiam ser usados para a estimação de prevalências da ocorrência da doença associados a esses indicadores que são obtidos da entrevista telefônica e as informações de visitas e entrevistas passadas do IBGE com esses domicílios. Eu paro por aqui e deixo agora o espaço para que o Simar e o Eduardo completem essa visão de conjunto sobre a pesquisa. Muito obrigado. Muito obrigada, Pedro. Simar, eu acho que está funcionando agora tudo para darmos a palavra para você. Está ótimo. Está ótimo, obrigado. Boa tarde, boa noite a todos aí. Obrigado pelo convite. Eu vou disponibilizar aqui a minha apresentação. a minha apresentação. Então, um pouco assim do que é da minha fala, da fala do Pedro, eu tinha colocado aqui na minha apresentação, mas eu vou tentar puxar mais pelo lado da parte temática. Então, como o Pedro já mencionou, a gente tinha, na verdade, dois objetivos centrais nessa pesquisa. Um pouco assim, contar um pouco da história de como que surgiu essa PNAD de Covid. Ela surge no momento em que a gente não tinha certeza se a gente ia continuar com a PNAD contínua, associado também ao fato de que a PNAD contínua para informações de curto prazo, mensal, e num prazo menor ainda, semanal, ela não dá conta de ter resposta. A gente sabe que o mercado de trabalho está sofrendo alterações fortes, principalmente na parte informal, e isso precisa ser acompanhado de forma semanal, principalmente pelos indicadores, ainda que seja só pelos indicadores principais. tem um ponto que é importante também, é sobre sintomas da doença. Então, a gente não tinha condições de com a PNAD contínua, ter essa informação, ter esse mercado de trabalho em curtíssimo prazo e ter informações relacionadas à pandemia. O questionário da PNAD contínua é um questionário muito grande, acho que foi no dia 16 de março, nós tiramos todos os entrevistadores do campo, nós temos cerca de quase 4 mil entrevistadores em campo, eles foram totalmente retirados do campo, foi proibido, na verdade, a coleta por ser feita presencial, e eles tiveram que se ajustar pra poder fazer a informação, pra poder coletar a informação via telefone. Claro que naquele primeiro momento ali de ajuste, pega o telefone, liga, existia inclusive uma orientação da diretoria de pesquisa que não poderia ser feita por telefone. A pesquisa deveria ser feita por... Deixa eu marcar o meu tempo aqui pra eu não me perder. Então, a ideia era como que esses dois, mais de 2 mil entrevistadores da PNAD Contina iriam fazer a coleta por telefone. E a equipe fantástica que é, conseguiu emplacar a PNAD Contina, num determinado momento a gente achou que não fosse conseguir, claro que com um rendimento menor do que a gente consegue, em torno a gente consegue bater 90% de aproveitamento de amostra. Nós chegamos a 62% em abril, em março, e agora em abril a gente está se aproximando disso. Então, a PNAD Contina está sendo feita, ela tem uma importância muito grande, principalmente agora que tem essa falta do CAGED, a PNAD Contina tem essa resposta para o mercado informal também, um mercado informal. Então, é muito importante ter a PNAD Contina porque tem um histórico ali. Só que, para curtíssimo prazo, a gente não teria. A gente, então, veio a ideia de criar a PNAD COVID. nós teríamos uma equipe que foi contratada para o Censo na casa, surgiu a oportunidade junto com uma conversa com o Ministério da Saúde da gente colocar essa pesquisa em campo, em campo que eu falo por telefone, e aí a pesquisa foi feita. Então, a ideia era obter informações sobre sintomas associados à COVID, obter informações sobre sintomas e sobre o mercado de trabalho. A ideia, na verdade, também é um pouco produzir informação para apoiar o governo, a sociedade e diversas entidades, tanto pública quanto privada, na tomada de decisões com relação à COVID-19. E também a necessidade de a gente produzir informações. A gente está com praia vazia, está com os camelódromos vazios, com restaurante fechado, salão de cabeleireiro fechado e ter essa informação assim, e é no curtíssimo prazo, qual é o efeito disso, isso era fundamental. E isso vai dialogar também por que a gente escolheu a PNAD, uma amostra da PNAD contínua lá de trás, lá do primeiro trimestre, como o Pedro já mencionou, para fazer a PNAD com a COVID. E aí, a necessidade de ter informações também para acompanhar semanalmente o que está ocorrendo no mercado de trabalho brasileiro, como mostra essas figuras aqui. E aí, de saúde, o que a gente está levantando? A gente está levantando sintomas, que são esses relacionados. A princípio, a gente começou com quatro sintomas, no planejamento, e à medida que a gente foi compartilhando esse questionário, apesar do tempo que a gente teve para discutir o questionário ter sido curtíssimo, diversas pessoas contribuíram, foi aí que a gente teve uma aproximação do Rogério, do Rogério Barbosa, que contribuiu com esse questionário, várias pessoas da área da saúde também contribuíram, e a gente chegou com essa quantidade de sintomas. E aí, depois, na sequência, para quem teve sintomas e não procurou o estabelecimento, a pesquisa vai perguntar o que ela fez. Ela ficou em casa, ligou para algum profissional de saúde, ela comprou remédio por conta própria, se medicou por conta própria, recebeu visita de algum profissional da saúde do SUS, ou recebeu visita de profissional de saúde particular, ou tomou outra atitude, outra providência que não foi a que está rolada ali. E aí, para quem procurou, a gente vai querer saber que local é esse que essa população, mediante esse sintoma de gripais, aonde ela foi buscar ajuda. Se foi no pronto-socorro, se foi no hospital do SUS, se foi no ambulatório, até mesmo se foi no AUPA, a gente está conseguindo identificar. E aos que procuraram, a gente vai perguntar se precisaram ser internados, se teve a necessidade de ter internação, e se durante essa internação, se a pessoa foi entubada ou colocada no respirador artificial, no ventilador artificial. Também é importante saber qual é a parcela dessa população que vai depender do SUS, e qual é a parcela que consegue buscar o hospital privado, a ajuda privada em função do sistema privado de saúde, porque plano de saúde. Com relação ao mercado de trabalho, a gente começou a ser muito comedido, porque a pesquisa não podia, de maneira alguma, ser uma pesquisa feita longa. O Pedrão cansou de alertar isso para a gente, a gente já estava sofrendo com isso na PNAD contínua, e a gente tentou ser o mais comedido possível, reduzindo formas de perguntar. Nisso, a gente teve o apoio da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, que está em campo com um questionário menor, propondo reuniões com os países, um questionário menor, uma forma de investigar o mercado de trabalho de forma mais rápida e mais sucinta, e que não canse tanto informante, visto que está sendo feito por telefone. então a gente vai ter a força de trabalho composta pelos ocupados e ocupados, a gente vai ter isso semanalmente e mensalmente, a população fora da força, aquela população que já estava fora da força e mais aquela que a pandemia julgou ela para fora da força de trabalho, característica do trabalho como se a pessoa tem carteira de trabalho, se é trabalho do doméstico, se é empregador, a força de trabalho ocupada, afastada em função do distanciamento social, contingente de ocupados em trabalho remoto, coisa que a PNAD contínua não tem essa informação, contingente de população subutilizada, contingente de população em desalento, em situação de informalidade, lembrando que essa informalidade aqui é uma proxy, que a gente associa a ela como se fosse, associa essa proxy, essa proxy é o empregado sem carteira, é o trabalho do doméstico sem carteira e também está incluindo aqui o trabalhador familiar auxiliar e todos os trabalhadores por conta própria. Aqui a gente não vai fazer filtro para o CNPJ, até porque o número é pequeno e não vai estar incluído, não vai estar incluindo os empregadores sem CNPJ que a gente não está pegando aqui. Mas é uma proxy muito precisa, tem a parte de ocupação e de atividade que é captada de forma diferente, mas que a gente vai conseguir separar inclusive os entregadores do Uber Eats, iFood, essa nova forma de entrega, a gente vai estar separando isso num grupo, rendimento de trabalho e contribuição para a Previdência, motivo desse afastamento, por que a pessoa está afastada, o que está ocupado e está afastado, local de exercício do trabalho, tamanho do empreendimento, a gente também, deixa eu voltar aqui, está pegando o que eu não coloquei ali em cima, a procura de trabalho está entrando aqui, e o motivo é porque a pessoa não procurou trabalho, por que ela não procurou que aí eu consigo classificar o desalento e tem outro ponto, a PNAD Cotina apesar de ter uma investigação imensa sobre a parte de rendimento, ela não investiga o rendimento trimestralmente, ela só pega isso no anual, eu preciso juntar 12 meses da pesquisa para conseguir formar a informação do rendimento de outras fontes, trabalho não, ela vai pegando ele mensalmente, mensalmente em formato de trimestre imóvel, e aí, o que polui um pouco esse trimestre imóvel para o que a gente está querendo analisar, em termos de rendimento, esse rendimento de outras fontes, a gente está investigando todos esses, pensão, aposentadoria, Bolsa Família, os programas de transferência de renda, incluindo aí o auxílio emergencial, esse de 600 reais que todo mundo vai receber, seguro desemprego e outros rendimentos. Como o Pedro falou, a PNAD Convide, ela é um espelho da PNAD, por quê? Porque essas pessoas tiveram na amostra há um ano atrás, a gente conhece, mais ou menos, parte expressiva de quem está ali, a situação dela em termos de ocupação pode ter mudado alguma coisa, mas não substancialmente, até porque a gente não tem mudanças no mercado de trabalho do ano passado para cá tão expressiva, tem um aumento de população ocupada, isso é verdade, mas nada que justifique, nada que vai atrapalhar essa análise, esse link, a gente pegar e sacou hoje. Como o Pedro já falou, dos 211 mil domicílios, 92% tem telefone, então eu estou em campo com 193 mil domicílios, das quais a gente de alguma forma conseguiu identificar o telefone. Claro que a gente teve perdas no telefone, a maioria da nossa perda de amostra não é por recurso, a maioria da perda é por conta de que a gente não consegue falar com as pessoas por telefone, não é bom, por isso a gente precisava de ter acesso aos telefones das operadoras, isso era fundamental para o IBGE, o IBGE que é o guardião do sigilo, da confidencialidade, a gente entra na casa das pessoas, a gente pega nome das pessoas, a gente pega a situação de saúde das pessoas, o que essa pessoa comeu, se ela teve insegurança alimentar, que tipo de agressão aconteceu na casa dela, rendimento do trabalho dela, o que ela faz, a gente pega todas as informações e trata essa informação com sigilo, seguindo recomendações internacionais, o IBGE segue à risca os 10 princípios fundamentais das estatísticas oficiais, então não tem motivo nenhum do IBGE não ter acesso a essa lista de telefone das operadoras, mas entendeu que o IBGE não poderia ter e a gente está sem essa lista, mas de certa forma estamos conseguindo fazer a pesquisa, estaríamos melhor, mas vamos aí fazendo a pesquisa para poder dar informações durante esse período ruim que a gente está vivendo. A amostra está dividida dessa forma, 48 mil por semana, isso vai permitir que a gente tenha para o Brasil e grandes regiões informações semanais, aqui a distribuição é qual o tamanho da amostra em cada estado, você vê que São Paulo tem aí a maior amostra, lógico, 16 mil domicílios vão ser entrevistados lá e aí nas regiões norte lá do Acre, Amapá, Rondônia, são os menores de 3 mil. A pesquisa vai ficar em campo maio, junho, julho e agosto, ou seja, é o tempo que durar a pandemia e a ideia é que ela fique um mês depois de terminar da pandemia. A gente vai fechar da pandemia, a gente fica um mês depois com ela. A riqueza disso, como o Pedro já mencionou, o fato de a gente ter se aproveitado desse processo da amostra da PNAD Contina, o que facilitou muito operacionalmente, porque se eu tivesse feito uma amostra em cima de números de telefone, eu ia ter dificuldade para operacionalizar isso, para distribuir isso para os 3.500 entrevistadores que estão trabalhando hoje na PNAD COVID. Então, utilizar, além da parte operacional, que foi muito mais fácil utilizar uma amostra passada da PNAD Contina para criar a PNAD COVID-19, é o fato de eu ter TIC, eu ter educação, eu ter trabalho, eu ter habitação, eu ter rendimento de família, eu tenho tudo daquele domicílio, da maioria dos domicílios, de cerca de, pelo menos, um ano atrás. E aí, a gente consegue fazer, parear esses domicílios, claro que isso vai dar trabalho, isso não é trivial, isso vai ser um segundo momento que a gente vai trabalhar, mas isso vai ser possível trabalhar. A pesquisa, ela compreende todo o território nacional, eu chego na casa e vou entrevistar todo mundo que mora na casa, pessoas mais novas, idosos, jovens, todo mundo que está na casa vai ser entrevistado. A amostra da PNAD COVID-19 é feita com margem de erro que depende, ela vai depender da estimativa produzida e a gente vai se basear muito no cálculo do CV, célula a célula que a gente produz. a divulgação da PNAD COVID-19 vai ser semanal, Brasil e grandes regiões, semanal é Brasil, grandes regiões, mensal Brasil, grandes regiões e UEF. Só que essa parte que o Pedro já mencionou, mas a gente está assim, a ideia é divulgar sempre na sexta-feira seguinte, quando eu terminei a pesquisa. Eu terminei a pesquisa dessa semana, sexta-feira seguinte, eu já divulgo o resultado. Só que a gente precisa de uma primeira divulgação. O processo de apuração dela, a gente tomou todo o cuidado, está sendo feito o mesmo processo de apuração, utilizando um pacote canadense de imputação e crítica que é o CAN6. Então, todos os cuidados, apesar de ser sido uma pesquisa com pouquíssimo tempo, a gente se adaptou e seguiu todos os ritos de fazer uma pesquisa tão ali dentro. A parte de capacitação foi feita pela ENCE, como o Pedrão já mencionou, foi feito tudo à distância, foi feito dois treinamentos, um treinamento de abordagem, outro treinamento conceitual. O calendário da pesquisa, eu entro com uma primeira semana que começou no dia 4, que é uma amostra de referência para poder fazer calibração, um ajuste de peso. E agora mesmo, agora dia 11, dia 10, agora de maio, domingo, começou a amostra que está valendo mesmo. Então, essa amostra, qual é a referência dela? É a semana anterior a ela, que foi a semana passada e que está dentro do mês de maio. Então, a ideia é você ter quatro semanas dentro do mês para ter uma análise do mercado de trabalho fechando no mensal. E no semanal também, obviamente. Aqui, o tempo esperado para durar a penada de Covid é 10 minutos. Isso vai depender de alguns fatores importantíssimos, que é a expertise do entrevistador, que é a capacidade do informante de entender, do tamanho da família, do environment que vai estar associado àquele momento ali da casa da pessoa, porque está todo mundo dentro de casa. Por um lado, essa coisa da pandemia, do trabalho por telefone, pode estar atrapalhando, mas, por um lado, ajuda, porque a maioria das pessoas estão em casa. Então, tem um processo, um ponto positivo nessa desvantagem toda que a gente está vivendo aí. A gente também, acho que a parte mais relacionada à hotsite e a outra parte das outras ações que estão sendo feitas, eu vou deixar isso por conta do Eduardo falar, não está sendo fácil essa pesquisa, está sendo bastante difícil, mas eu acho que todo esse processo de trabalho remoto, pesquisa feita por telefone, isso está fazendo com que o IBGE se reinvente. Eu acho que a gente não vai conseguir mais ser o mesmo. Alguma coisa mexeu dentro dessa casa, dentro da instituição do IBGE, que vai fazer a gente modificar como está fazendo agora. Do nada, em pouquíssimo tempo, conseguiu ser extremamente ágil em colocar uma PNAD COVID em campo. Eu acho que eu atingi aqui meus 15 minutos, quero agradecer e fico à disposição para qualquer pergunta. Perfeito. Muito obrigada, Simar. Então vamos passar a palavra agora para o Eduardo. Eduardo, está funcionando aqui tudo? Espero que sim. Boa noite. Boa noite. Deixa eu ver se eu consigo fazer o... Simar, você precisa de sair aqui, porque eu acho que... vocês estão me ouvindo? Agora sim. Estamos te ouvindo e estamos te vendo. Então acho que agora é só share screen e vai dar certo. Exato. Peraí que... vamos ver se agora vai. Subiu aí o powerpoint? Agora estamos vendo só... acho que se você para de compartilhar e entra de novo, só escolhe o... porque ele abriu o Explorer de Windows. Então talvez entrar e só ter certeza de entrar no aplicativo, no software, no programa de... powerpoint. Agora perfeito. Ótimo. Perfeito. Boa noite a todas e a todos. É uma honra para mim estar participando desse webinário. Agradecer ao Rogério Barbosa pelo convite. E dizer que para mim, sendo oriundo da academia e agora estando dirigindo a diretoria de pesquisa do IBGE, é muito... eu considero uma honra e um momento muito oportuno dessa interação. Faço aí também minha saudação à Lorena. Lembro um abraço fraterno, ele não deve estar aí, ao Glauco Arbix, companheiro de outras interações. Quando eu fui presidente da CNPD e ele presidente do IPEA, a Marta Rett, que trabalhamos junto num projeto para o BNDES de políticas sociais. Enfim, um abraço a todos os pesquisadores presentes e pesquisadoras. Bom, eu vou ser mais rápido, muito já foi explanado, e vou tentar dar uma visão mais qualitativa, sem detalhe, tendo a PNAD COVID como contexto, mas sem um detalhe muito grande. Então, como eu falei, já foi discutido a grande parte aí no Pedrão e no Cimar. um ponto importante, eu sou demógrafo de formação, é a ideia de painel, é o caráter longitudinal dessa pesquisa, mesmo na sua âncora, que foi a amostra. Então, isso já foi muito discutido aí, eu não quero perder muito tempo com isso, mas gostaria de enfatizar esse ponto, porque grande parte das bases de dados, nós estamos falando para um conjunto muito grande de pesquisadores, no Brasil, são de natureza cross-section, mesmo a maior parte dos dados são de corte transversal, melhor traduzir, a maior parte dos dados que nós usamos enquanto pesquisadores. Então, essa característica da amostra e painel é importante e o fato de ela ter sido feita com a PNAD contínua também é importante, isso tudo já foi num certo sentido analisado aqui, até para correção de vieses, dado que a pesquisa é por telefone. Um outro aspecto é que também é um painel, ela é um painel na amostra, mas ela também é um painel no período de vigência da pandemia, que é o período de vigência da pesquisa. Então, a expectativa, depois eu vou especular um pouco mais sobre isso, é que o painel ou a pesquisa se extingua um mês após, como disse o Cimar, ao final da pandemia. mais de todo jeito, quer dizer, nós temos um painel domiciliar que segue tirando a atrição, pessoas que mudam de casa, etc., segue o mesmo conjunto de indivíduos, pessoas que mudam para casamento. Então, isso, mesmo que num curto prazo, eu estou falando para usuários, é uma base muito interessante para ciências sociais aplicadas, além da própria emergência da pandemia que muito nos aflige, que é o motivo principal. Um ponto interessante nessa linha é o ponto da causalidade. Eu chamei de impacto, mas tudo que eu falo impacto, eu falo causalidade. é um momento trágico e a prioridade é analisar a pandemia e dar subsídios para políticas públicas, para organizações comunitárias, para todas as esferas de governo. Mas, existe um termo para quem é familiarizado com estudos de causalidade ou com avaliação de política pública chamado experimento natural. E a emergência da Covid é um experimento natural. E eu acho que nós tivemos uma felicidade por várias razões, mesmo na tragédia, eu tenho felicidade aí entre aspas, de desenvolver uma metodologia que tem o antes e o depois, por causa da âncora no primeiro trimestre de 2019. Então, nós temos intervenção que, no fundo, é a origem da pandemia e temos um painel de domicílios antes e depois da pandemia. E, quiçá, após o fim da pandemia. Então, sob o ponto de vista metodológico, isso dá uma infinidade, eu não quero rezar o Pai Nosso ao vigário, tem vários especialistas aí, mas apenas dizer que essa base tem uma riqueza e um potencial muito grande para o futuro. Numa análise de política pública, a gente, com a diferença na diferença, qualquer que seja a pergunta, qualquer que seja o fenômeno social, se estiver correlacionado com o choque que a pandemia suscitou, nós poderemos fazer estudos de natureza causal, pura e simplesmente pelo desenho da pesquisa. Então, eu acho que essa é a beleza. Eu estou falando aqui, menos como diretor de pesquisa, também como diretor de pesquisa, óbvio, mas até com uma satisfação de ver que todo esse processo fantástico que é a cultura do IBGE, a tradição, a tempestividade, essa palavra é meio horrível, mas nesse caso é, com todo o rigor IBGEano, um planejamento em prazo tão pequeno, tenha essa natureza metodológica fundamental para as ciências sociais aplicadas. Então, isso é de orgulhar muito e eu espero que isso tenha muito impacto de relevância para a população brasileira em termos de estudos. Então, a gente possa ser capaz de delimitar impactos para a política pública. Um outro sonho, o Pedro falou a rampação e aqui eu estou falando como sonho, porque ainda é uma possibilidade, é o uso de marcadores biológicos em pesquisas sociais, com todo o cuidado, todo o critério ético, que é peculiar esse uso de marcadores biológicos. O Simar, no debate, pode esclarecer, na PNS 2013, já foi, acho que com a DESA, já houve uma experiência, eu participei inclusive de um lançamento já como diretor do IBGE, Simar ganhou até uma plaquinha lá, de um uso de mais de 4 mil testes sanguíneos com a PNS 2013, que está mudando todo o patamar das tabelas clínicas no Brasil, mesmo não tendo sido tão bem sucedido como a gente queria, sob o ponto de vista amostral, a gente, no caso, o IBGE de então, de 2013. Mas, no caso, agora aqui, existem dois tipos de testes, eu não vou entrar nesse detalhe aí, mas tem o teste da tirinha, que é um teste mais rápido, e tem um teste sorológico, que é um teste sorológico, e tem um teste mais molecular, que você tem que coletar com um suave no nariz e na garganta. E é possível que a gente faça, talvez só o da tirinha, Pelotas, inclusive, está fazendo isso, não é só a gente, mas eu acho que com essa riqueza de dados que a gente tem, a gente terá um marcador biológico ou uma cobertura muito maior, caso a gente engaje nessa testagem, que seria uma testagem com a base amostral da PNAD-Covid, ao qual o Pedro falou, e com o marcador biológico do teste de imunidade de tirinha. Caso a gente faça essa testagem, inclusive, é possível operacionalmente que se faça até mais de uma vez, tudo dependendo do espaçamento, da temporalidade da pandemia no Brasil. Então, a gente pode não fazer nada, porque isso é uma parceria que está em andamento, não é garantida, a gente pode fazer uma, como poder fazer até duas testagens, dependendo da duração da pandemia, no decorrer dessa âncora que é a PNAD-Covid. Então, aqui está com possibilidade, eu não estou dizendo que vai ocorrer, por isso que eu coloquei o título na apresentação como sendo um sonho, mas é um sonho da gente poder juntar uma boa base amostral, uma boa base informacional do ponto de vista socioeconômico com um marcador biológico que é a testagem. Finalmente, seria importante, a gente está falando de Covid, o Simar falou que eu falaria do Hot Site, infelizmente eu não planejei isso, porque eu sabia que o tempo ia ficar apertado, mas nós estamos gestando na diretoria de pesquisa, junto às pesquisas, às coordenações de pesquisas econômicas, uma pesquisa de pulso de empresas. Então, a ideia de pesquisa de pulso é não só uma pesquisa, a maioria das vezes telefônica, mas pode ter outros meios de coleta, mas é uma pesquisa com no máximo 12 perguntas, nesse sentido, a PNAD-Covid é quase uma pesquisa de pulso, mas eu diria que ela é muito grande para ser uma pesquisa de pulso, e a gente faria essa pesquisa de pulso de empresas, envolvendo a COID, o coordenador eu falava pelo Maguele, mas a COSEC também, a COID, ela gera as pesquisas econômicas conjunturais, a COSEC gera as pesquisas econômicas anuais, e a ideia é fazer essa pesquisa cujo objetivo é fornecer informações sobre a incidência na natureza dos impactos causados pela COVID no ambiente empresarial brasileiro. É inclusive uma pesquisa que tem uma amostra muito maior de empresas pequenas, até 49 pessoas ocupadas do que é a pesquisa tradicional do IBGE, que é uma pesquisa econômica para medir produto. Então, ela vai ser interessante e ela vai medir impactos sobre o pessoal ocupado, impactos operacionais, respostas e ações estratégicas por parte dessas empresas e adesão a políticas creditistas e outras mais do governo federal. Ela vai, o IBGE, não só no caso da PNAD, como reportou o Cimar, mas no caso das econômicas, onde a pesquisa já era um pouco online, está enviando esforços muito grandes para não desativar nenhuma pesquisa. Estamos sendo muito bem sucedidos desse objetivo e mesmo preços, estamos gerando preços, mesmo sem poder coletar presencialmente nos supermercados, fazendo consultas telefônicas e para não sobrecarregar as unidades estaduais que estão comprometidas com isso, nós faremos essa pesquisa de pulso no CETAC, que é a Central de Operações Telefônicas do IBGE. Então, nós vamos trabalhar com a CETAC, mesmo que com distanciamento também, não é que eles vão a um local para localização da CETAC, mas nós vamos fazer a pesquisa domiciliar, mas com o pessoal que trabalha no CETAC do IBGE. Então, o questionário já está praticamente desenvolvido, a OIT tem uma boa base para esse questionário, alguns países do mundo, como a Austrália, Estados Unidos e o Reino Unido, já aplicaram pesquisa dessa natureza. E concluindo, eu acho que deve ser a grande pergunta que todo mundo está fazendo aí, e isso daqui é a conclusão mesmo, esse é o último slide, a gente pretende, com o mínimo rigor necessário, o Simar falou do Cansês, disponibilizar os microdados da PNAD-COVID, é a tempo de que todos possam fazer análise e contribuir para a solução e para intervenções de público. Então, não só nós vamos divulgar os dados, claro que não simultaneamente, mas tão logo seja possível, com o mínimo de limpeza nos dados, disponibilizaremos, sim, os microdados para análise de todos. Esse é um compromisso que nós temos aí. Então, muito obrigado. muito obrigado aos três, ao Eduardo, ao Simar, ao Pedro, por as falas, já estamos com muitas perguntas, as pessoas estão enviando muitas perguntas também para nós, o que eu queria começar, para de compartilhar a tela. Eu estou procurando aqui, sumiu o meu... No topo, no topo da tela. Acho que você coloca stop, share e para. Pois é, mas o meu menino sumiu, é por isso que eu estou aqui, talvez ampliando aqui. Eu estou vendo todo mundo, mas não estou vendo as opções de menino. Embaixo? Sim. Perfeito. Ok. Ótimo. Então, sempre a gente gosta de trazer nos seminários, a gente gosta de trazer uma troca, um diálogo, perguntas e fazer uma conversa mais para aprofundar em algumas coisas que foram discutidas. Então, para isso, além de eu, eu pensei que seria muito bom o Rogério Barbosa que está trabalhando comigo em uma rede grande que a gente está construindo sobre pesquisas sobre COVID na rede solidária de políticas e sociedade. Então, a gente pensou que começaríamos nossa a começar com algumas perguntas e comentários. E também temos a Mara Lucia que está aqui que convidamos ela e que talvez ela também gostaria de fazer algumas palavras. Então, eu só queria trazer um pouco uma pergunta pensando nos outros seminários que a gente tem estado discutindo. Uma questão que tem sido levantada sobre toda essa questão da testagem, tivemos um seminário muito interessante com professores da Faculdade de Medicina. E uma das coisas que a gente estava discutindo e por isso eu queria perguntar um pouquinho para vocês para entender melhor que certos tipos de testes nos permitem ter certos tipos de segurança sobre se essas pessoas estão sintomáticas ou se poderiam estar em processo de desenvolver Covid nesse momento versus que essa pessoa foi exposta no passado ao vírus. Então eu queria como estamos falando dessa questão temporal e também estar em uma pandemia onde a velocidade do que está acontecendo é muito complexo de que forma vocês têm pensado essa questão de testagem pensando nessa questão da dificuldade de a gente integrar a questão de testagem dependendo que alguns testes funcionam por exemplo testes rápidos funcionam melhor entre três e cinco dias ou alguns testes poderiam dar informação em um contexto ou em outro então esse desafio de saber as informações sobre quando essa pessoa teve os síntomas e o tempo se eu tive febre foi um mês foi a semana passada esse tipo de os questionários estão procurando captar isso ou mais ter uma ideia mais geral se essas pessoas sofreram em algum momento dos síntomas ou se nesse momento essas pessoas estão sofrendo com esses síntomas essa seria a primeira pergunta para perguntar a vocês e depois eu vou passar a palavra para o Rogério também comentar e fazer perguntas então a pergunta na verdade ela está relacionada aos últimos sete dias nos últimos sete dias você teve alguns daqueles sintomas que eu relacionei ali então você vai acompanhar durante todo o processo de pandemia se a pessoa ao longo daquilo teve algum daquilo sintomas e na sequência seguir perguntando no que a resposta foi positiva para qualquer detalhe eu vou saber sim ou não para cada deles né ferro sim ou não cabeça sim ou não para cada combinação com isso e além disso também isso relacionado à idade porque todas as características demográficas estão colocadas ali no questionário também idade sexo coro raça tudo vai estar sendo pesquisado e a vantagem que você tem é que você vai estar com essa amostra como a gente mostrou aqui ao longo do período todo ao longo desse período e ao longo desse período você vai acompanhar a medida que o sintoma que a quantidade de pessoas que estão sofrendo os sintomas vai aumentando ou vai como é que isso vai se movimentando tem uma outra coisa que eu acho que a gente não chegou a comentar aqui hoje inclusive a gente sentou com o Ministério da Saúde para conversar sobre isso mas isso não está fechado ainda é que a ideia é que a gente faça que façamos um teste que seja feito uma pesquisa é que a gente pegue a amostra de 211 mil domicílios da penada de covid pegue esses domicílios visite esses domicílios para que a gente possa estar fazendo teste de prevalência nessas pessoas e aí você teria aproximadamente 600 mil pessoas onde você aplicaria segundo a proposta um teste rápido isso não está fechado ainda então a ideia seria essa pegar um agente de saúde a gente tem em torno de 15 mil setores censitários cada setor censitário tem em torno de 40 14 domicílios então você ficaria ali com uma carga de trabalho por semana em torno de 5 domicílios para cada agente de saúde ele faria o exame na casa iria até a casa e faria o exame isso é um desenho que a gente fez mas isso ainda não está aprovado isso ainda não está totalmente discutido pode haver mudanças porque a gente sabe que tem aquela ideia também de se testar de fazer o teste de fazer o teste sorológico não aquela testagem rápida mas a gente recomenda a testagem rápida lembrando que isso tudo feito pelo Ministério da Saúde e o IBGE vai até o momento de ceder a amostra e mais nada a parte na coleta do material biológico o IBGE como fez em 2013 por ocasião da PNS onde a gente teve ali 8 mil exames 8 mil amostras de sangue com essas amostras de sangue foram feitas coisas pra caramba eu lembro que na época o tal da plaquinha que o Eduardo falou que eu ganhei foi mencionado que com a amostra que nós temos 8 mil amostras coletadas no país inteiro claro com uma certa desproporcionalidade mas os marcadores biológicos utilizados para esse exame de sangue que a gente faz são de 40 pessoas de um país nórdico ou seja o que a gente tem hoje é uma coisa de muito maior valor mas ali naquele momento foi feita a coleta de material biológico mesmo intravenal aquela coisa toda essa não a ideia é teste rápido para a pesquisa ficar pronta em uma semana e isso pode se repetir ao longo da pandemia seria talvez a primeira a maior pesquisa do mundo totalmente controlada estatisticamente uma pesquisa probabilística para dar informações para a população brasileira e descer até as tratos menores isso aí a gente tem que ver depois ótimo muito obrigada Rogério não sei se você quer agora intervir e fazer alguns na verdade eu queria em primeiro lugar agradecer a todos os panelistas que aceitaram o convite é uma honra tê-los porque enfim trabalho com a IBGE há muito tempo com os dados e tal acho que há uns dois anos atrás eu não me imaginaria conversando diretamente com vocês vocês assinaram todos os relatórios mais importantes que eu li nos últimos tempos então é uma honra estar dialogando com vocês eu registro também a presença da Maria Lúcia Vieira que é a coordenadora na verdade gerente de pesquisa do TIT contínua e eu creio que a UASMALIA BIVAR que está presente aqui na campanha fez algumas questões é uma ex-presidente de IBGE fez um excelente trabalho enfim é uma honra ter pessoas desse calibre conosco além de uma série de outros pesquisadores e universitários jornalistas que também estão acompanhando bom eu vou fazer perguntas pontuais porque eu acho que o grande panorama está dado então vocês já fizeram uma excelente apresentação eu queria fazer algumas perguntas de amostragem para o Pedro e eu acho que eu já vou fazê-las direto a primeira pergunta é sobre o trabalho necessário para a pós-estratificação e calibragem tendo em vista tanto a adaptação à pesquisa telefônica quanto a trito amostral ao longo do painel as pessoas vão deixando de responder aos poucos o que é normal isso acontece também com a PNAD contínua que é um painel rotativo e é necessário eventualmente fazer esse tipo de trabalho para saber se na verdade a gente vai perder muita coisa se já tem uma ideia sobre isso eu queria uma pergunta que é bastante relacionada é se a imprecisão amostral vai mudar bastante então se os coeficientes de variação planejados porque são diferentes dos coeficientes de variação que vão ser obtidos uma vez que a amostra está coletada já são muito distintos da amostra da PNAD contínua uma coisa que na verdade é uma curiosidade minha e tem mais a ver com uma coisa que eu não sei mesmo nem sequer sobre a PNAD contínua mas aí eu já lanço essa pergunta também para a PNAD Covid é sobre a unidade geográfica mínima que pode ser utilizada de forma representativa amostral eu queria saber se aquela variável extrato que está nos bancos de dados da PNAD pode ser entendida como uma unidade representativa mínima eu nunca fiz análises usando os extratos eu sempre tomei ou a capital ou a região metropolitana ou o estado é como mais ou menos os próprios relatórios são feitos mas é uma curiosidade minha porque aí a gente conseguiria entender um pouco mais dentro do estado de uma forma um pouco mais geograficamente distribuída as informações que vocês estão produzindo bom essas são as perguntas são as perguntas simples mas são pernas de amostragem para o Simar e para o Eduardo eu queria saber se as questões desenhadas para o módulo de saúde elas podem ser usadas de forma prospectiva eu vi por exemplo o Ministério de Saúde de Israel fazendo um questionário muito simples no qual eles conseguem por meio de machine learning fazer uma uma prospecção dos lugares em que a doença ainda vai estourar talvez não sei se vocês se inspiraram em algo desse tipo mas é muito comum que enfim certas perguntas são mais ou menos conhecidas em saúde é muito comum isso né então a gente consegue mais ou menos entender a dinâmica eventualmente antes dela acontecer isso seria um uso prospectivo e não simplesmente descritivo e passado da doença das informações sobre a doença bom deixa eu pensar acho que tem uma série de políticas públicas incidindo nesse momento de forma compensatória algumas delas são muito claramente medidas por vocês acho que o auxílio emergencial é assim incrível que isso esteja sendo medido eu queria saber se existe a ideia de medir outras coisas também uma das coisas que me faz deixa curioso é a MP936 que permite um corte parcial da jornada um corte parcial do salário enfim nós pesquisadores sempre arranjamos um jeito de às vezes fazer alguma adaptação uma operacionalização mais ou menos mas eu queria saber se tem outras políticas por exemplo essa na mira de vocês mesmo que não esteja nesse momento nesse questionário inclusive que as políticas estão muito dinâmicas é difícil fechar um questionário e achar que vai captar essas coisas por fim só um comentário e tem um orientando do Pedro que chama Marcos Rexcher que é um professor do Itéia e é muito interessante ele fez um TB uma nota técnica do Dizoc da diretoria de estudos sociais do Itéia no meio ou no começo de abril não me lembro jamais chamava valor impreciso por mês exato era engraçado que ele estava tentando propor uma forma de uso da afinidade contínua com quebras semanais ou mensais baseado numa extremamente inteligente de uso das datas de nascimento combinado com o mês de coleta e tal e eu achei que aquela ia ser a saída achei que a gente ia acabar tendo que trabalhar dessa forma cheia de cambalhotas com os dados que a gente ia ter da PNAD contínua usual e é incrível que a resposta do IBGE foi no dia seguinte o texto do cara saiu e no dia seguinte saiu a PNAD COVID vai sair vocês foram extremamente rápidas rápidos e conseguiram propor uma solução que nem os pesquisadores mais como é que fala ligados e também mais bem formados e criativos conseguiram parabenizar a iniciativa e agradecer a oportunidade de conversar com vocês acho que eu vou começar respondendo então Lorena e Rogério rapidamente as tarefas ligadas a pensar a ponderação da amostra ainda estão em andamento ela vai ter basicamente duas etapas principais a pesquisa como ela é ancorada na PNAD contínua os domicílios já tem um peso amostral básico oriundo do planejamento amostral da pesquisa a gente perdeu cerca de 8% dos domicílios para os quais a gente nem conseguiu um número de telefone então a primeira etapa da ponderação vai ser compensar a perda dos domicílios pela falta do telefone isso já pode ser feito está sendo feito antes mesmo da coleta telefônica então a gente vai ter um peso ajustado para a perda dos domicílios que não tinham telefone para um contato agora entra a segunda etapa e essa vai ser ainda planejada e efetuada que é para compensar a perda dos domicílios dos quais a gente não consegue uma entrevista eu vou pedir ao Cimar para depois citar números da primeira semana de coleta que já aconteceu para a gente ter uma ideia mas vamos perder uma parte bem maior da amostra no contexto das entrevistas telefônicas porque isso é esperado pesquisas por telefone não tem a mesma capacidade de produzir taxas de resposta elevada como pesquisas presenciais o IBGE no mundo ele consegue taxas de resposta nas pesquisas presenciais muito boas porque ele vai aos domicílios em comparação com países mais desenvolvidos a gente está conseguindo acima de 90% de taxa de resposta na PNAD contínua tradicional isso é muito bom aqui nós não vamos conseguir por telefone chegar perto desse número então essa é a maior parte da não resposta ela vai ser corrigida por algum tipo de ponderação adicional para compensar as perdas ocorridas nessa fase e vamos usar uma coisa que é muito positiva nessa estratégia que é o fato de que a gente conhece muito sobre os domicílios e seus moradores dessa âncora da PNAD contínua então nós podemos fazer métodos de correção de não resposta relativamente ricos de informação anterior para citar um exemplo imagine que a gente tem uma tendência possível não foi observada mas eu estou falando em hipótese a ter uma perda maior em domicílios de áreas rurais por exemplo ou em domicílios de classe renda mais alta como nós temos uma capacidade de saber proporcionalmente na amostra as rendas e a localização nós podemos fazer correção de peso incorporando essa informação então vamos aumentar proporcionalmente o peso dos domicílios rurais que responderem e dos domicílios de renda alta que responderem para compensar as perdas observadas esses exemplos que eu dei são para situar nós não temos ainda os dados apurados por classes de renda ou por urbano rural para olhar isso mas esse é o tipo de metodologia que vai ser utilizada para correção de pesos da amostra em termos de precisão amostral vamos lá nós temos dois contextos primeiro era uma amostra de trimestre que agora vai ser coletada ao longo de um mês então se você pensar em estimativa para um mês a amostra vai ser muito mais precisa do que a da PNAD contínua poderia te dar para um mês porque ao longo de um mês ela teria 70 mil domicílios agora ela vai ter 193 mil mas não serão 193 mil serão dos 193 mil a coleta que a gente conseguir realizar vou colocar um número na mesa que sejam 50% ok se a gente alcançar 50% de resposta ao longo de um mês será fenomenal para uma pesquisa telefônica 50% vai dar 90 mil 90 e poucos mil domicílios então a amostra de um mês da PNAD Covid será maior do que a amostra de um mês da PNAD contínua ok então você pode esperar esse tipo de precisão agora ao longo de uma semana que a gente também vai produzir resultado a amostra será um quarto disso então quando você olhar estimativas semanais você teria que esperar taxas de erro um pouco maiores do que você está acostumado a ver na PNAD contínua porque vamos ter algo da ordem de 25 24 mil domicílios a essa taxa de resposta que eu sugeri mas exatamente pensando nisso o IBGE pensou que limitaria a divulgação regular semanal a estimativas em nível nacional e por grande região não vai fazer um detalhamento muito fino porque a amostra semanal não sustentaria precisão boa para um nível muito fino na divulgação semanal a divulgação por unidades da federação e outras áreas que eventualmente venham a ser contempladas só seria feita ao fim da apuração de um mês então a questão da unidade geográfica mínima para a qual você pode fazer análises vai estar associada também com a disponibilidade de tamanho de amostra isso é algo que a gente ainda não tem como afirmar com certeza qual será porque precisa aguardar a realização da primeira amostra para a gente poder tomar decisões bem informadas sobre esse tipo de questão as outras perguntas eu acho que agora ficam para o Simar e para o Eduardo Obrigada Pedro Eduardo Simar estão com os microfones não estão habilitados para a gente ouvir vocês vai lá Simar pode ir primeiro então é só para deixar claro com relação a PNAD contínua a pesquisa continua em campo ela está sendo feita está sendo uma surpresa a gente está surpreendido com a guarda da equipe de campo do IBGE que de forma alguma tentaram em algum momento fazer com que a direção desligasse a pesquisa desativasse a pesquisa eu acho que foi uma coisa assim que superou todas as expectativas a pesquisa fechou com 60% a gente tem uma coordenação de métodos de qualidade tem uma a própria coordenação que a Maria Lúcia ela é coordenadora da coordenação de trabalho de rendimento que é responsável pela PNAD contínua e lá eles fizeram um trabalho esse trabalho foi corroborado também pela coordenação de métodos de qualidade foi feito todo um relatório uma análise em cima dos dados da PNAD contínua que envolve o mês de março então ali a gente teve uma perda grande de entrevistas mas essa perda foi totalmente controlada alguém me perguntou sobre aglomerado subnormal a gente na verdade observa os extratos a perda nos extratos a gente pode ter perdas em termos de setor sensitário que ficam em aglomerados subnormais depois acho que o Pedro pode até falar melhor sobre isso mas em termos de extrato isso foi completamente controlado a gente não divulga para esse recorte de aglomerados subnormal então assim a pesquisa está colocando adiante tem um ponto também que eu acho que várias pessoas fizeram perguntas aqui eu comecei a tentar responder algumas com relação ao questionário o questionário da PNAD do COVID ele nasceu com um conjunto de perguntas a medida que a pandemia avança a gente vai ter que fazer modificações ali dentro a medida que você tiver um número de testados grande a gente vai estar um número de contaminados grande a gente vai ter que ir fazendo esse processo e adequando a pesquisa ao longo do tempo a gente tem uma previsão já tem uma modificação para o mês de junho principalmente na parte de mercado de trabalho alguém me perguntou também uma parte relacionada a perda de rendimento isso foi previsto no questionário o questionário dá conta disso se a pessoa continua trabalhando mas está com o salário mais baixo do que o normal de última hora a gente correu com a variável horas que nem estava incluída a gente desde já queria agradecer aqui a colaboração que o Rogério Barbosa deu na construção desse questionário desde o detalhe ali do momento que esse questionário nasceu o Rogério teve acesso a ele e principalmente na parte de ocupação atividade eu não sabia que ele era tão fera assim na parte de conhecer os grupamentos os detalhes sobre grupo família e a gente conseguiu fazer um bom trabalho ali te agradeço muito pela colaboração a gente está fazendo está incluindo esse processo ali então a gente tem uma perspectiva de à medida que avança com a pesquisa se essa coisa do teste der certo a gente vai ter mais telefones para poder ligar houve uma pergunta também com relação ao fato da gente não ter os telefones da Anatel a gente tem o telefone da Anatel do ano passado a gente precisava da lista nova da Anatel principalmente porque a parte de pré-pago ela muda muito e sem contar que tem pessoas que tem uma modificação importante então por isso que seria importante que a gente tivesse qualquer lista de telefone a gente fez diversas fez com a Receita fez com a Anatel fez com a fez com com a saúde a gente fez com diversas não ajudaram mais outras ajudaram menos a gente tinha da PNAD contínua também do ano passado mas esse número era um número que é muito diferenciado entre um entre uma idade para outra uma diferença é bem grande é ritmo de coleta é gerenciamento é responder a pergunta com relação ao ao que a gente já conseguiu na primeira semana a gente conseguiu colocou em campo em torno de 48 mil domicílios a gente conseguiu 46% a gente não tem essa caracterização perfeita ainda que a pesquisa de saúde de campo ontem e ontem a gente está ainda trabalhando nisso para dar respostas o que foi telefone que não atendeu tem toda uma classificação diferenciada então a gente conseguiu 46% a unidade que mais avançou conseguiu avançar com 60% e tem unidades mais baixas que estão em torno de 24% geralmente são as menores aquelas grandes mesmo São Paulo Minas o avanço foi bastante diferenciado mas a gente tem a unidade que está no dia um quarto dessa amostra nas conversas que a gente teve inclusive acho que é importante falar isso foi criado um grupo além de compor de ser composto por pessoas do IBGE para montar essa amostra da PNAD COVID o IBGE não sabia não sabe fazer a amostra de pesquisas por telefone a amostra domiciliar a gente nunca trabalhou com isso então a gente convidou o Pedrão que está ajudando assim de forma fantástica o Marcel que está até presente aqui nessa nessa sessão hoje o Marcel que é professor lá da Universidade de Urgios de Fora o Rafael Nishimura que é um amostrista que é da Universidade de Mística Rafael claro que é da Vigitel é a pessoa que tem maior número de pesquisas por telefone domiciliar nas costas ele é responsável pelo Vigitel tem o Marcos Rubem também que é do Senado estatístico do Senado que ajudou muito então assim a gente montou um grupo e se reuniu praticamente uma ou duas vezes por semana ao longo do processo de construção da pesquisa isso aí foi muito fora estatísticos do IBGE da coordenação de métodos de qualidade Gabriel Maurício Leandro várias pessoas Andréa que é a coordenadora colaboraram muito para a construção dessa pesquisa e foi assim uma pesquisa feita a não sei quantas mãos e acho que a gente fez um bom trabalho eu acho que acho que tem não sei se respondi todas as perguntas ficou faltando alguma Eduardo faltou Simar tem uma pergunta eles falam está a questão do alguém pergunta vou botar aqui no vídeo boa noite a todos pode responder Maria Lúcia tem uma das perguntas que é feita uma sugestão sobre perguntas de viagens a gente não tem na PNAD Covid mas a gente tem na PNAD contínua o primeiro trimestre todo a gente investigou um suplemento de turismo que a gente investiga se a pessoa realizou alguma viagem nos últimos três meses então é um dado que a gente pode cruzar tem outras duas questões que o Simar falou mas eu queria esclarecer um pouquinho mais é da questão do afastamento fala um pouquinho mais para as pessoas entenderem porque a gente tem essa pergunta do turismo que a gente investigou no primeiro trimestre a PNAD contínua a gente tem um suplemento em convênio com o Ministério do Turismo em que a gente faz perguntas sobre se a pessoa realizou alguma viagem nos últimos três meses ela é um suplemento de segunda visita quando a gente vai ao domicílio pela segunda vez e a gente tem o primeiro trimestre todo que a gente realizou e continua realizando ainda agora esse trimestre então a gente não tem diretamente na pesquisa na PNAD Covid mas a gente tem na PNAD condição tradicional essas perguntas sendo feitas então eu acho que dá para a gente ter uma ideia por ali também meu gato derrubou tudo aqui agora a outra questão sobre afastamento de trabalho a gente a gente normalmente investiga se a pessoa ela teve trabalho na semana trabalhou pelo menos uma hora na semana e se ela não trabalhou se ela tinha algum trabalho do qual ela estava temporariamente afastada isso a gente já faz na PNAD contínua a gente colocou isso na PNAD Covid mas a gente acrescentou uma categoria de resposta relacionada à pandemia então todo mundo que estiver afastado do trabalho em função da pandemia vai estar numa categoria separada a mesma coisa em relação à busca de trabalho porque a gente não sabe o que vai acontecer com a taxa de desocupação mas possivelmente muitas pessoas não vão procurar trabalho porque não conseguem sair das ruas então a gente na parte que faz da busca de trabalho a gente pergunta por que não procurou trabalho a gente incluiu também uma categoria que relaciona à questão da pandemia em relação ao rendimento de trabalho a gente pergunta tanto o rendimento habitual quanto o rendimento efetivo e sobre o auxílio a orientação é que esse auxílio que está sendo agora desse programa do governo pagar a parcela do salário de algumas pessoas a gente pediu que a parcela que seja paga pelo empregador que ela fica lá reduzida no rendimento efetivo e que coloca essa parte que é do auxílio do governo na parte de auxílio de programas que tem lá para colocar para a gente poder diferenciar essas pessoas que estão tendo parcela do rendimento de trabalho pago pelo governo e não pelo empregador Maria Lúcia só um minutinho eu disponibilizei o questionário aqui eu acho que seria importante você dar uma passada nele eu comecei a me dar uma parte de trabalho aqui já tá tá bem então a gente é bem rápido ele é pequeno tá bom tá bom normalmente na PNAD contínua normalmente na PNAD contínua a gente faz essa pergunta de ocupação em quatro perguntas e a gente não queria a gente precisava fazer um questionário mais curto para poder fazer com o telefone então a gente não queria fazer as quatro perguntas até porque o percentual de pessoas que são agregadas a ocupação ou não a partir da segunda terceira e quarta pergunta ele vai sendo marginal o grosso ele responde sim na primeira pergunta então a gente já fez a primeira pergunta tentando sintetizar essas condições e aí então você pode descer então se trabalhou pelo menos uma hora ou fez algum bico na semana de referência e aí se não trabalhou a gente pergunta se tinha o trabalho do qual estava afastado e aí a a a a C3 que é a pergunta do motivo do afastamento que a gente pergunta porque que estava afastado nessa categoria um estava em quarentena isolamento ou distanciamento social ou em férias coletivas está faltando férias coletivas nessa sua versão se marca ou férias coletivas a gente quis separar férias coletivas de férias justamente porque férias as férias intencionais individuais a gente pede quando quer e muita gente acabou sendo muita gente na verdade eu não sei mas algumas pessoas podem ter sido colocadas em férias coletivas nesse momento então a gente devido à pandemia então a gente quis colocar isso junto com os outros motivos relacionados à pandemia e não na parte de férias pode ter sido a gente pergunta se a pessoa continua a ser remunerado mesmo que parcialmente por esse trabalho e aí essa pergunta do tempo de afastamento a gente também já tem na PNAD e é para ver se a pessoa dependendo do tempo que ela está afastada ela pode cair na condição de não ocupado ou de ocupado então a gente precisa dela para poder definir isso pode ser e aí a gente pergunta a posição na ocupação que é se era ocupado empregado não remunerado e depois a gente vai fazer pergunta de ocupação e atividade que a gente não tinha tempo de fazer um sistema de codificação pela CBO e pela e pela classificação domiciliar de atividades com aqueles quatro, cinco dígitos que a gente faz na PNAD contínua então a gente pegou aqueles que eram mais frequentes a partir dos resultados da PNAD contínua e construiu categorias aí aqui para a gente aparece como uma lista mas no DMC que é o nosso equipamento eletrônico de coleta ele vem como vai preenchendo a palavra e vai aparecendo as opções as categorias na qual ela se insere então não fica tendo que percorrer essas 25 categorias de resposta e aí a pergunta dos empregados que estavam que trabalhavam nesse negócio para a gente ver o tamanho do empreendimento que continua ou não que continua tendo a ocupação e aí as horas normalmente trabalhadas e as horas efetivamente trabalhadas para a gente ver a diferença se houve alguma alteração nas horas trabalhadas durante esse período o rendimento habitual o outro pode ser que é o que ele normalmente ganha o rendimento efetivo que é o quanto ele de fato recebeu pelo trabalho pode ser sim aí a gente faz a pergunta se a pessoa que estava ocupada que não estava afastada se ela estava exercendo as atividades dela no mesmo local nos mesmos locais que ela habitualmente realizava se não for aí a gente pergunta se estava sendo realizado remotamente ou por teletrabalho em home office a gente faz a pergunta da contribuição para o INSS a gente faz tanto para as pessoas ocupadas quanto para as pessoas não ocupadas para a gente ver um pouquinho da questão da proteção social e da formalização e o motivo o principal motivo de não ter procurado trabalho na semana que a gente colocou aqueles todos que a gente tem na PNAD e acrescentou esse item 1 que é o devido à pandemia bom a gente pergunta também que embora embora não tenha procurado trabalho se a pessoa gostaria de ter trabalhado e já para mês de junho a gente vai acrescentar mais uma pergunta aqui que é para as pessoas que trabalhavam se elas gostariam de trabalhar mais horas por que a gente vai colocar essa pergunta justamente para ver essa questão da subutilização na mão de obra porque tem gente que continua trabalhando mas que teve redução do salário teve redução de horas e gostaria de trabalhar mais então para a gente poder tentar entender um pouquinho do efeito da desocupação a gente precisa ver outras variáveis relacionadas ao mercado de trabalho para poder tentar explicar um pouquinho melhor essa movimentação do mercado de trabalho porque a pessoa continua ocupada não vou captar ela mas ela está agora em vez de trabalhar 40 horas ela está trabalhando 10 horas e está com metade do salário então a gente quer captar esse efeito também e aí em relação aos rendimentos são os rendimentos de outras fontes não relacionadas a trabalho e a gente investiga aposentadoria aluguel pensão e inserimos os auxílios relacionados à pandemia e aí a gente também colocou algumas perguntas que é para a gente depois fazer uma análise nossa lá interna do futuro das pesquisas domiciliares então a gente incluiu algumas perguntas sobre e-mail e whatsapp se as pessoas em internet se as pessoas responderiam através de outras formas em relação ao módulo B eu gostaria só também de completar o que o Simar já falou a gente tem aí alguns sintomas e uma preocupação nossa minha e lá da minha equipe era que eu acho que de muitas pessoas que me consultaram a respeito desse questionário era se a gente ia dar a prevalência de de covid-19 a partir do nosso questionário e não a gente não vai dar prevalência porque a gente não tem diagnóstico o que a gente tem são sintomas e esses sintomas associados eles poderão servir como proxy para uma pessoa estar ou não com a covid até porque as pessoas podem apresentar febre ou tosse ou dor de garganta isoladamente e não ser covid então essa foi uma preocupação grande eu já tenho conversado muito com o nosso representante do Ministério da Saúde sobre isso com medo de uma superestimação de pessoas com sintomas e que não podem não estar relacionados com covid então ele a gente tem construído com eles os indicadores de forma que isso fique muito bem explicado na hora que a gente for divulgar para que não não seja confundido como IBGE da prevalência de pessoas com covid ou coisas nesse sentido eu acho que era só isso só completando com relação a parte do turismo a pilar de covid ela está num período completamente diferente daquele que a gente eu peguei o primeiro trimestre de 2019 então isso não anula a possibilidade da gente inserir perguntas na pesquisa com relação a isso porque o lance da viagem ele é muito importante eu acho até para a gente se situar como que esse processo de pandemia ele se sedimentou aqui no país então assim não só essa pergunta mas várias outras sem querer eu deixei passar uma informação ali que é a história do empréstimo pessoas que se endividaram e que tiveram que de alguma forma conseguir empréstimo para se reerguer são perguntas que chegam especialistas perguntas que a gente ouve em fóruns e a gente de certa forma tenta adequá-las mas aí vai ter que ter uma negociação que a gente vai ter que tirar alguma pergunta para colocar outra para que a pergunta não fique o questionário não fique lento que esteja um questionário bastante eficiente e rápido ótimo eu queria só registrar a presença de mais outros dois IBGEanos aqui que pelo menos eu creio que sejam eles o Cláudio Crespo e o Gabriel Borges que enfim são também peças importantes aí do IBGE e estão acompanhando com participantes eu queria só complementar aí já estendeu então você bem breve duas informações uma coisa prospectiva que o Rogério tinha mencionado a gente baseou um pouco pelo menos no início nesse flu survey que é um survey de pandemia de influenza não de covid que o CDC Center for Disease Control em Atlanta faz grande parte o CDC não é uma Fiocruz nem é um IBGE mas talvez seja um misto de alguma dessas coisas além de outras instituições dos Estados Unidos mas é o centro da vigilância epidemiológica americana e mesmo global em algum sentido vários amostriços o saudoso Bill Morris que fez várias amostras aqui no Brasil que era lá do CDC então a gente usou inicialmente algumas dessas perguntas de sintoma da flu da influenza exatamente porque a covid ela não é CRISP mesmo com exames médicos já tem essa infectologia já tem esse debate todo imagina numa pesquisa domiciliar sintomática então o que a gente é mais de concreto e mais sólido para servir como espelho era o os chamados service de influenza eu até é um ponto pouca gente fala mas nós estamos tendo teremos estamos caminhando para uma tempestade perfeita no mau sentido da palavra em termos da da sazonalidade da da influenza da epidemia de influenza que tem todo ano com a de covid que é o inverno no hemisfério sul então isso mais uma vez faz com que a gente tenha certeza é a minha intuição que a gente fez a bateria de perguntas corretas para isso porque tem até um efeito de confundimento muito grande a correlação entre essa sintomatologia e a testagem caso a gente venha fazer a testagem é não o IBGE no caso mas para ser o Ministério da Saúde mas ancorado na nossa amostra vai ser importante até eu não sou capaz de prever mas certamente os meses de junho e julho serão meses tenebrosos para os estados do sudeste e do sul no que tange a confluência dessas duas tendências uma que tem todo ano com variabilidade de gravidade e outra que é específica desse momento então nesse sentido eu acho que pode ser que via modelagem a gente possa ter alguma previsão mas a pergunta é menos de atitude e comportamento e mais sintomática então nesse sentido eu acho que nem tanto mas um outro ponto que o Simar não falou mas eu acho que é importante nós estamos prestes a lançar os extratos amostrais que não são aquele que você perguntou Pedrão mas são cerca de 140 que geram já a Comete já fez um estudo geram um grau de significância razoável para muita variável que não seja de fenômeno raro então nós temos um plano em lançar como estatística experimental cerca de 140 áreas de agregação para resultados da PNAD isso é válido para toda a PNAD então é válido também para a PNAD Covid dependendo da validação que a gente vem a ter em termos de cobertura de amostra mas certamente para as PNAD então certamente para o baseline dessa pesquisa a gente teria esses extratos isso é importante porque num estado como São Paulo dá não sei de cor aqui mas cerca de 6 ou 7 áreas regionais Minas Gerais idem os estados mais populosos tem uma estratificação muito boa então isso é um fenômeno importante e foi feito eu vi assim muito na diagonal um comentário sobre em que medida essa crise teria gerado uma janela de oportunidades com toda a desgraça e eu acho que ela gerou o seguinte a gente tinha vários planos de pareamentos e de base de dados e registros administrativos muitas vezes isso no contexto do debate do censo foi interpretado eu acho de uma maneira equivocada mas faz parte tipo querendo usar isso como substituto para perguntas o que não era de maneira alguma intenção mas acabou que a pandemia nos forçou por uma questão de sobrevivência a acelerar esse processo e eu acho que a gente vai sair disso não sei quando porque a gente não tem uma precisão de quando sai a pandemia tecnologicamente mais seguro sobre o que é possível fazer então por exemplo um sonho de consumo estava no plano de trabalho para a gente esse ano e pode ser que continue mas pode ser que não tudo depende das emergências era parear a PNS de 2013 com registro de óbitos tanto óbito total quanto óbito por causa mortes porque a PNS ela ela cobre detalhadamente até exageradamente quase todo o quadro de doenças crônicas e mesmo infecciosas basicamente crônicas tabagismo obesidade alcoolismo e normalmente esse tipo de pesquisa observacional ela tem um limite que o outcome quer dizer a variável resultado principal que é a morte você não coleta obviamente a não ser com a ajuda do Chico Xavier das pessoas que morreram no campo então ao fazer esse pareamento de base de dados a gente consegue trazer à vida uma pesquisa que já estava morta entre aspas por exemplo a PNAD a PNS 2013 se tornaria um painel e com o quadro de comorbidade pré-colocado e até com essa característica que é triste mas que vai desafiar os epidemiologistas no futuro próximo que não só da comorbidade da doença não só a doença a mortalidade da doença crônica que é uma coisa que no corte transversal você não capta e ao fazer o pareamento com a mortalidade você captaria claro que pode não ser um pareamento perfeito tem toda uma discussão metodológica a ser feita claro que não é uma coisa perfeita mas para isso existe a academia por isso que nós estamos tendo esse diálogo aqui mais importante ela vai ter um choque um experimento natural que é a covid em 2020 então a comorbidade num estudo de coorte aí sim coorte no que tange a mortalidade e morbidade produzida pelo SIM pelo data SUS vai ser relevante isso pode não ocorrer esse ano pode ser ano que vem pode ser em 2022 depende da demanda e da preemência de política pública mas claramente nós temos hoje o equipamento social e analítico na casa para produzir e renovar esse tipo de dado e colocar disponível porque eu acho que não é o IBGE que vai fazer essa análise nós vamos avaliar e balizar a qualidade dessa base de dados para que a comunidade científica faça o melhor uso possível então isso eu acho que está a caminho não tem respostas tudo é um pouco experimental a gente tem que ousar mas a seriedade da coleta de dados do IBGE permite que a gente pense à frente nesse plano e nessa perspectiva ótimo acho super importante porque uma das coisas que a gente tem discutido um pouco justo é temos uma olhada do COVID mas temos também que pensar nos outros problemas nas outras esferas de políticas públicas e uma das que estamos preocupados é neste momento tantas pessoas que não com doenças crônicas que não tem atendimento ou tem medo de recorrer aos hospitais essa vai ser uma segunda olhada de que a gente precisa estudar e não temos uma forma muito clara sem os dados que e as perguntas que vocês estão pensando não vamos conseguir fazer esse tipo de análises e pesquisas que são tão importantes eu queria só eu pedi para a Asmalia se ela queria fazer a pergunta em vivo então vou só deixar ela aqui para elas se ela quiser falar Bom eu gostaria de agradecer a oportunidade de falar agradecer especialmente a professora Lorena e o professor Rogério pela iniciativa eu acho que foi bastante esclarecedor foi muito importante ter todas essas informações aqui reunidas e poder tirar todas as dúvidas e fazer todos os comentários que nós tivemos o privilégio de assistir nesse momento para amenizar toda a equipe do IBGE a direção por essa iniciativa da PNAD de Covid acredito que ela vai gerar frutos que são absolutamente necessários para a sociedade brasileira nesse momento tão crítico e também por ter reunido tão rapidamente todas as competências que estavam ao alcance de vocês como por exemplo chamar o Pedro de volta da sua não tão aposentadoria assim continua trabalhando muito mas essa foi uma iniciativa muito boa e pela rapidez com que vocês se organizaram puderam de fato implementar a pesquisa me cumprimento por tudo isso para ser muito breve eu aproveito cumprimentando os professores pela iniciativa desse seminário e aproveito para sugerir ao Eduardo e à direção do IBGE para fazer um similar com a questão do trabalho eu acho que os pesquisadores e a sociedade em geral tem muitas dúvidas sobre os destinos da fina de cotina e essa é uma questão que eu acho que todos anseiam um pouco saber eu sei que é difícil administrar nesse momento que vocês estão tendo que fazer mudanças no processo de trabalho e tendo que conviver com tantas tantas novidades muitas delas muito desagradáveis ao longo do processo ter que organizar um seminário desse mas eu acho que valeria muito a pena em termos das perspectivas especialmente agora depois que vocês fecharem o número de abril que foi pegou cheio todo o processo de isolamento social e toda a pandemia a atuação da pandemia no país porque isso as questões que surgem daí já que já foi identificado como Simar mencionou o questionário da penalti contínua não é adequado para levantamento do telefone que tipo de ajuste está sendo feito já que são inevitáveis as perdas por entrevista por telefone que iniciativas estão sendo tomadas para para reaver o fluxo reabrir o fluxo de formação das empresas de telefone para o IBGE e isso minimizaria um pouco as perdas porque foi dito aqui que uma das grandes perdas é justamente não dispor do número de telefone ou ele ser errado então a busca de melhoria nesse sentido é importante mas isso agora significa o IBGE tomar a iniciativa de implementar ações que possam dar as garantias que forem por algumas instituições questionadas mas que eu sei que o IBGE tem toda a competência e tem todos os protocolos estabelecidos para dar as garantias que foram solicitadas então é tornar isso público e encaminhar um novo pedido de acesso a esses dados até porque como o Eduardo mencionou muitas oportunidades estão sendo abertas e a coleta por telefone é algo que o IBGE já faz com alguma irregularidade há muito tempo para vários outros temas então o acesso regular a essas bases de dados pode nos ajudar muito no desenho amostral não só mas também na coleta das informações no futuro pós pandemia mesmo eu acredito que essas questões poderiam ser tratadas num seminário já com essa avaliação dos impactos sobre a opinagem contínua que vai ser possível tratar a partir de abril dos dados de abril a partir dos dados de abril eu acredito que um seminário nesse sentido como esse aqui foi muito bom eu quero mais uma vez parabenizar a todos o departamento da USP mas também a toda a equipe do IBGE muito obrigado Obrigada Obrigado Lasmaria pela interessante intervenção e pela gentileza das palavras é sempre para mim um prazer interagir com vocês você bem sabe disso desde longa data e associado com o mercado de trabalho então e curiosamente ironicamente na sua dissertação de mestrado traçando tratando de fluxos no caso na época PME mas agora de fluxos relevantes eu até acho que sob o ponto de vista acadêmico esses fluxos agora trazem perguntas interessantes porque eles são totalmente reversos e como o novo equilíbrio será estabelecido é um grande desafio para a área acadêmica isso não compete a mim como diretor de pesquisa do IBGE enfatizar muito mas compete a mim sim gerar dados para que todas as hipóteses possíveis possam ser contempladas então essa é a primeira sempre ótimo ouvir essas ponderações da UAS com relação a parte de telefone e PNAD contínua realmente nós vamos ter que fazer uma avaliação muito grande março deu abril há inclusive expectativa que seja melhor do que março março foram duas semanas presenciais e duas por telefone então com relação a base de dados e a urgência de re questionar ou ressolicitar essa base é um processo que é semi-técnico e semi político eu diria assim porque o sinal foi muito claro quer dizer eu não discuto o que está julgado a liminar foi julgado e eu acho que nós vamos conseguir vencer a despeito disso claro que seria muito melhor se a gente tivesse mas tem uma discussão aí que eu achei que foi prematura e foi assodada e aí tem várias coisas políticas eu sou um diretor técnico eu acho que não é esse o seminário e o fórum para isso mas o IBGE é o guardião do sigilo estatístico quer dizer isso é inquestionável então na medida que isso começa a ser questionado eu me recuso a colocar quer dizer eu vi aqui vários comentários foi um trabalho de suor com vidas ceifadas tragicamente claro que não necessariamente pelo trabalho mas que afeta toda a nossa dinâmica e eu acho que preventivamente fomos super bem sucedidos em garantir o afastamento de todo o nosso coletivo e aumentar a produtividade em termos de criar novos produtos e aí às vezes o risco político de ver isso tudo jogado na lata de lixo por uma agenda às vezes obscura ou não clara e sem a liderança do IBGE me incomoda quer dizer nós estamos num momento de crise navegando na tempestade querendo ser o farol para todo mundo e aí arrumar uma briga com discussões legítimas veja bem eu acho importante dizer discussões legítimas mas mal informadas às vezes com relação ao sigilo estatístico a tradição da instituição é que eu acho que devem ser feitas sim eu acho que o Asmara tem toda razão com seminários com discussões acadêmicas ponderadas e desprovidas de qualquer viés mais radicalmente ideológico aí eu tenho dúvida se esse é o momento quer dizer eu acho que é o momento do IBGE de mostrar resultado no peito e na raça se não der aí reconsiderar isso mas eu acho que vai dar eu quero até passar por cima que conhece esse peito e essa raça muito melhor você está falando em um departamento de ciência política então esse assunto é um assunto que a gente entende muito bem talvez um pouco aproveitando esse gancho e um pouco colocando vocês alocaram uma equipe incrível para conseguir fazer a PNAD Covid qual foi o custo disso em termos de o que vocês estão abrindo mão como instituição tem pesquisas que vocês teriam gostado de fazer mas tiveram que prioridade prioridade a este momento uma pandemia então qual foi algum tipo porque claramente não sei se o IBGE recebeu novos recursos mas imagino que uma parte vocês tiveram que realocar o que vocês já tinham na agenda de trabalho da instituição e ainda fazer este novo trabalho que é super importante que vai ajudar muitos governos em todos os níveis a conseguir ajudar podemos pensar em inúmeros benefícios mas o que ficou atrás o que a gente está perdendo em termos da memória estatística sobre o Brasil que a gente precisa levar em conta para o futuro e comunicar isso também pelos gestores que estão pensando sobre esse planejamento Rapidamente de novo eu acho importante se manifestar mas nesse ponto mais estratégico o risco que a gente tem é o risco da PNAD contínua e aí nesse sentido a questão do telefone é sempre uma questão mas tudo indica que em abril a gente irá melhor do que em março então vou dizer o espírito IBGEano não cansa de surpreender porque a gente está fazendo uma PNAD contínua com os pinadeiros vamos dizer assim usando um termo antigo e a PNAD Covid com o resto do pessoal da casa que estava aqui para o censo censo esse que foi obrigado a ser realocado para o ano que veio então a gente tem conseguido eu acho que de novo eu tenho que só louvar o espírito coletivo do IBGE porque vamos dizer assim nas econômicas não teve nenhum desligamento nas contas nacionais caso a PNAD contínua sobreviva mesmo que com aparelhos gerando estatísticas nacionais as contas nacionais estão garantidas e nós vamos vencer isso eu tenho certeza e avançando em técnicas novas e numa raça admirável só para quem mesmo outras coordenações que não estão diretamente envolvidas com essa coleta de dados estão com outras por exemplo a Copis gerando análises estatísticas para o hot site do IBGE com relação a Covid fantásticos a DGC que é outra diretoria mas eu ouso dizer eu vi que a Miriam Barbuda inclusive estava assistindo aqui a atualização da REGIC da rede cidades feita para a provisão de serviços de saúde que a turma da DGC fez uma coisa de orgulhar era um produto que era para sair em termos de calendário mais para frente foi soltado e com implicação prática fantástica então eu acho que tem essa limitação de recurso mas nós não chegamos a ponto de cortar na carne ainda e tem um ponto também que eu acho que a gente não fez que é a coisa meio nossa função primeira agora é soltar produtos mas o orçamento do censo foi doado para o Ministério da Saúde esse ano a gente estava na contagem final para chegar ao censo nós tivemos que parar isso mas por outro lado talvez até por isso com a casa bem preparada tecnicamente para a resposta que nós estamos dando então eu acho que é realmente sob o ponto de vista institucional um momento muito difícil volto a dizer com vidas sem fadas mas um momento de resposta admirável com distanciamento social então é realmente uma combinação difícil e longe não é para dizer que estava planejado nem nada disso quer dizer é uma circunstância mesmo da cultura da casa que é uma cultura esses 83 para 84 anos é uma cultura de protocolos é uma cultura às vezes eu achava até lento tinha essa ideia porque é tanta instância de veto mas nesse caso quando chegou na emergência a PNAD COVID mostrou como o seguinte é possível combinar a instância de veto com a celeridade e chegar num equilíbrio de boa qualidade eu acho que isso realmente eu sou muito mais um participante coadjuvante nesse processo e é totalmente a cultura da casa que eu já admirava como usuário e agora estou vendo na prática mas eu queria passar para o Simar para ele completar isso Simar você gostaria de falar só comentando um pouco a fala do Eduardo primeiro queria agradecer as palavras da Osmalha com relação a a a a a sugestão dela de a gente fazer seminários com relação a mercado de trabalho eu tenho participado alguns de alguns que tem acontecido principalmente nesse que está mais relacionado ao Caged mas assim até para organizar a gente acabou de botar a pesquisa em campo então a gente vai ter que por um momento claro fazer isso com certeza para ontem mas isso assim a gente tem assim você perguntou sobre as perdas que a gente que nós tivemos nós tivemos perdas ainda nenhuma no seu censo né e perdas em termos de aproveitamento de amostra que não teria como não perder no caso da PNAD espantina já que nós perdemos ali tivemos que desligar o o o módulo de educação que entraria agora isso foi uma perda porque o questionário é muito grande a gente não teria como colocar aquele módulo junto então o modo de turismo também que vem sendo coletado ao longo do ano nesse momento agora perdeu até a utilidade esse modo de turismo que a pergunta é gasto com viagem pergunta se a pessoa viajou não tem sentido em pleno em pleno confinamento continuar com essa investigação e também porque é uma investigação muito grande tem um modo de atenção primária à saúde que a gente iria colocando no terceiro trimestre e um de vitimização que ia entrar no quarto então a gente está tendo que fazer realocar esses módulos com isso também mexeu na pesquisa de demografia em saúde prevista para 21 mas a ideia é que seja colocado um pequeno modo na PNAD contínua no ano que vem pesquisa e tem outras pesquisas que entrariam aí em 2021 que a gente vai ter que dar espaço para o censo se realmente for confirmado a entrada dele acredito que sim a gente precisa do censo de qualquer maneira a gente teve que cancelar a parte de uma pesquisa que ia a campo semana retrasada que é a pesquisa de teste de preço do censo que acabou que não aconteceu porque o censo foi adiado essa pesquisa foi jogada mais para frente esse teste foi jogado mais para frente mas no geral inflação PIB a gente está fazendo todas as entregas as entregas do IBGE não são poucas são muitas entregas por semana e a gente está conseguindo entregar todas elas a ideia de colocar a PNAD COVID foi justamente para tentar assegurar tanto o PIB quanto a inflação e as pesquisas econômicas porque a gente sabe que se desligasse a PNAD contínua a gente ia ter perdas no PIB trimestral nós íamos perder alguns sub-itens da inflação importantes a gente poderia correr o risco de não ter o índice que é o preço do trabalho doméstico e do mão de obra de pequeno reparo que vem da PNAD contínua e se eu não tenho inflação eu começo isso vai afetar alguns itens das pesquisas de comércio e serviço então assim é fundamental ter a PNAD contínua para manter todo esse sistema funcionando então por isso a gente continuou com ela ela está ali no primeiro momento houve um um adaptar mas o pessoal está é difícil fazer mas a equipe está se reinventando coisas do tipo alguém me perguntou como é que a gente sabe que a pessoa é funcionário do IBGE na ligação qual a segurança que eu tenho a segurança é ligar para o 0800 721 8181 que é a mesma que no presencial e também entrar no portal do IBGE e tem lá o Responder no IBGE que é um portal que tem lá a identificação do entrevistador mas eles estão se reinventando essa equipe do campo do IBGE eu acho que ela é talvez uma das melhores do mundo em termos de se reinventar no processo o que elas fizeram eles colocaram o nome dos entrevistadores no 190 e você liga para a polícia você confirma se o entrevistador é do IBGE ou não então assim isso partiu de mim do Eduardo da cabeça da Maria Lúcia não isso partiu isso partiu deles então assim eles estão colocaram o motoboy na rua atrás de entregar carta a gente não pode usar a nossa força tem que usar a força que está disponível para fazer a pesquisa então houve um desdobramento grande da casa todas as coordenações as pesquisas estruturais a de contas nacionais a da Maria Lúcia que é de trabalho e rendimento a coordenação de população indicadora social está trabalhando conectivamente lá na parte relacionada à produção do hot site que está sendo fantástico está sendo um exercício de a gente resgatar ou reformular as estimativas isso que o Eduardo além da coordenação de métodos e qualidade que atuou de forma muito forte nessa coisa da amostragem e o Eduardo citou também a história da estratificação a gente já estava mesmo antes da entrada do Eduardo vindo aí na gestão passada com um projeto de divulgar coisas para os tratos menores e agora a gente mais do que nunca a gente está conseguindo fazer isso os indicadores estão prontos a gente vai ter só para você ter uma ideia em Minas Gerais eu vou ter resultados para o norte de Minas para o sul de Minas para o Vale do Rio Doce para o Triano Mineiro vou fazer para São Paulo Baixada Santista pedaços dados da PNAD Contínua vão ser possíveis trabalhar com isso então a gente daqui a pouco vai estar saindo com esses indicadores o que é um resultado fantástico de analisar no granulado no recorte menor informações sobre mercado de trabalho e como que isso ficou durante a pandemia talvez a gente não vai conseguir porque a amostra ela só sofre você vai ter desgaste com relação a divulgação para recorte de coro raça desagregações maiores mas e também para alguns recortes regionais mas inclusive do extrato mas é uma amostra muito robusta eu estou muito satisfeito com o trabalho todo é claro que isso não pode durar a vida toda porque isso acaba afetando o emocional da gente você começa a trabalhar muito forte bom como foi um seminário intenso já foi mais que duas horas eu quero um pouco só vou aproveitar a última pergunta que eu vi aqui do Claudio Crespo que ele está dizendo em caso da continuidade da PNAD do Covid seguirá com uma amostra do segundo semestre da PNAD continua bom eu vou deixar de novo por se mais responder mas já iniciando bom um abraço para o Claudio e é bom a gente discutir em alto nível e ter essa luta quando você tem um inimigo maior pela pelo iluminismo eu sou capaz de falar que nesse ponto eu sou modernista eu não sou pós-moderno então pela racionalidade científica nós a PNAD Covid ela é a amostra do primeiro trimestre o tempo todo eu até saltei rapidamente na minha apresentação mas eu falo que o meu sonho de consumo né Pedrão que não me ouça aí porque ele pode não gostar muito aí é o meu lado do usuário que eu não não consegui desvencilhar totalmente é que terminada a pesquisa que a gente bote essa amostra na geladeira mas que daqui a seis meses ou um ano volte e tem aí o embrião de uma pesquisa verdadeiramente longitudinal do IBGE mas aí a amostra será sempre para o primeiro trimestre nós não vamos passar para o segundo nem nada a gente vai voltar com a PNAD contínua que nem não é nem voltar porque ela nem saiu não vai ter a volta dos que não foram mas a gente continuará com a PNAD contínua mas eu acho que PNAD Covid 3 a vingança é a ser discutido no futuro próximo vou passar para o Simar então Simar Oi Cláudio prazer em ter você nesse seminário então a amostra ela é fixa a gente pegou o primeiro trimestre de 2019 porque o trimestre primeiro trimestre de 2019 porque todo mundo que entrou ali não entra mais na PNAD contínua ele saiu agora no primeiro tri de 2020 porque lá em 2019 você tem gente na primeira segunda terceira quarta e quinta entrevista quem estava na primeira lá saiu agora saiu agora em 2020 no primeiro trimestre então a gente não vai estar incomodando ele com a PNAD contínua e com a PNAD Covid ele pode ter respondido a PNAD Covid talvez ali em março e a gente está voltando está entrando com ele agora em maio de novo mas ele já conhece o IBGE tem uma vantagem também mas a amostra é fixa vai ser sempre os mesmos domicílios que está dessa amostra que vai ficar em maio junho julho e agosto aí o tempo que durar a pandemia tomara que isso termine logo eu acho assim na minha opinião que a gente deve ficar com ela até um mês depois de terminar da pandemia sendo feita da mesma forma coleta por telefone até para não ter até para não ter mudanças no processo de coleta essa é a minha opinião mas assim é opinião pessoal minha isso não foi discutido com um grupo tem um grupo de amostristas aí que estão se reunindo sempre e que toda semana a gente tem um assunto para tratar mas a resposta mais objetiva é essa a amostra é fixa a gente não pretende mudar ela para ter esse acompanhamento para ver a mudança no mercado de trabalho desse grupo de 193 mil domicílios ótimo então não sei se Pedro Pedro você gostaria de dar umas vocês querem a gente fazer alguns encerramentos vocês fazerem alguns comentários coisas que ficaram pendentes eu queria só agradecer podemos terminar obrigado eu também só queria agradecer acho que eu falei demais agora no final mas eu acho que agradecer sobretudo a possibilidade de a gente ter um debate profissional sereno como deve ser sempre e dizer que se depender de mim e do Simar mas o Simar vai falar não quero falar por ele nós estamos abertos para continuar nessa interação tão profícua e eu espero que pelo menos no que tange ao IBGE cuja função precípua é iluminar com dados todas as possíveis soluções é passar é cumprir cumprir a sua missão esse é o nosso objetivo na Pássica e Semana então tem um pedaço aqui rapidamente alguém perguntou aqui por que a gente não pode os entrevistadores não podem ir na casa das pessoas nenhum entrevistador do IBGE nenhum servidor está autorizado para trabalhar presencial o IBGE inteiro essa foi a primeira ação acho que o Eduardo pode até lembrar melhor do que eu acho que foi 16 ou 17 de março em que parou todo o serviço de coleta presencial 17 de março 17 de março e depois na sequência todo mundo foi para casa não tem ninguém trabalhando nenhuma claro tem uns serviços que são que desliga uma máquina alguém tem que ir lá e com todo cuidado possível a gente está disponibilizando carro tem todo um processo de cuidado para que a ideia é sempre desencorajar as pessoas de fazer a coleta presencial inclusive há demandas das unidades estaduais em municípios que não tem casos de covid mas é muito complicado porque na verdade a gente não tem agência do IBGE em todos os municípios a gente tem essa agência ela tem um conjunto de municípios subordinados a ela então de repente eu não tenho covid aqui mas eu posso ter lá no município onde vai ser feita a pesquisa então é melhor a gente não correr o risco então é por isso que a gente não está colocando esses entrevistadores a campo nem para pegar porque ele teria que pegar ônibus isso é muito complicado e se abre uma sessão aqui vai abrir uma talí que acontece algum problema e a gente teria assim na verdade é guardar as vidas e outra pergunta que eu queria que a Maria Lúcia respondesse foi feita aqui o seguinte o que vai acontecer quando uma pessoa ela atende o telefone e ela não mora mais lá então acho que a Maria Lúcia tem mais detalhes Maria Lúcia tá tentando ativar meu som estão me ouvindo? sim então agora estou tentando botar o vídeo não está indo enfim eu vou falar o vídeo não está indo a gente a gente isso foi uma definição nossa com o grupo de amostristas tá de que quando a gente telefona para o domicílio e se por acaso aquela a gente identifica o morador mas o morador não mora mais naquele domicílio ainda assim a gente faz a entrevista na verdade a primeira pergunta que a gente faz é pedir para confirmar se ele confirmar o endereço e aí se ele não confirma o endereço ele diz que se mudou nesse período a gente pergunta se ele está morando no mesmo estado e se ele não estiver morando no mesmo estado a gente pergunta em qual estado ele está morando uma das nossas preocupações das definições das decisões dos motivos por essa decisão foi que como a entrevista por telefone a recusa a gente não sabia muito bem como é que ia ser a gente não queria perder a entrevista daquela pessoa embora seja uma amostra de domicílio então a gente decidiu que a gente ia fazer a entrevista e ia realocar depois esse morador essa entrevista no estado para o qual ele tinha se mudado então a gente mantém a entrevista para os moradores daquele domicílio que foram previamente selecionados e aí depois o pessoal ainda mostra vai fazer os ajustes necessários para para contabilizar as respostas dessa dessa pessoa no novo estado de residência e eu queria dizer também além de agradecer a oportunidade de esclarecer a ideia do Osmalha ela é muito boa tenho certeza que o Simário Eduardo já deve estar pensando nisso e dizer que a gente está à disposição para qualquer esclarecimento nossos e-mails estão lá no site vocês podem ficar à vontade para mandar qualquer e-mail de qualquer dúvida que a gente possa ajudar a esclarecer obrigada ótimo obrigada Rogério você gostaria de falar algo eu estava tirando o mudo aqui na verdade eu queria só agradecer assim como eu disse anteriormente eu não imaginava ter uma oportunidade de conversar com vocês diretamente sim realmente é um privilégio poder conversar com a diretoria do IBGE dessa maneira eu queria só mesmo registrar meu agradecimento eu quero fazer mais que agradecimento a gente realmente gostaria muito depois a gente conseguir discutir os resultados com vocês precisamos tanto tanto a nossa sociedade traduzir o que está acontecendo ter estes espaços ter estes diálogos mostrar que a gente está pensando que está questionando que a gente está sendo transparente e está procurando em um momento muito muito urgente e muito complexo fazer contribuições para a pandemia então a gente realmente vai continuar estes seminários e a gente espera muito que consigamos porque vocês vão ter um olhar muito muito único para o que está acontecendo na sociedade brasileira então se possível nós gostaríamos de repetir o diálogo quando vocês têm resultados seria muito importante para nós para nosso aprendizado os seminários sempre ficam disponíveis na página do departamento de ciência política no youtube se alguém procura departamento de ciência política USP vocês nos vão achar no youtube na página do site do departamento sempre também colocamos os links e os slides então não sei se no caso de vocês vocês disponibilizam mas no caso pelo menos o seminário sempre está aí para quem nos está ouvindo depois do seminário ter acontecido é uma coisa muito que temos achado que ajuda muito e as pessoas também entram em contato depois do seminário e ficaram perdi esse seminário mas pelo menos ficou o evento gravado e ficou também a apresentação a gente colocou também no site do IBGE sobre covid que é uma fonte super importante de informação finalmente o que a gente sempre gosta de dizer é a gente está ficando em casa para salvar vidas então tivemos já muitas perdas incluindo funcionários muito importantes lideranças do IBGE então a gente homenageia também essas pessoas que estamos perdendo e dedicamos nosso trabalho para eles que essas vidas a gente preserve e ganhe com todo nosso trabalho não perdamos mais pessoas na pandemia do que precisamos que consigamos salvar as vidas então obrigada para as pessoas que estão servindo este país no IBGE trabalhando e fazendo essa luz e inclusive alguns dando a vida então dedicamos a eles este seminário obrigada a vocês tchau tchau tchau